Olá, boa tarde! Sejam bem-vindos a mais um Estudo e Planejamento. Eu me chamo Simone, sou professora de Geografia e trabalho no Departamento da Diversidade e Direitos Humanos aqui da Secretaria de Educação. E elaboramos juntas, eu e a professora Poliana, também de Geografia do Departamento de Desenvolvimento Curricular, esse plano de aula para os sextos e sétimos anos, primeira fase da educação do campo. Então, esse plano de aula, na verdade, a gente pensou numa sequência didática para os alunos da primeira fase, dos sextos e sétimos anos, a gente pensou no total, então, de seis a sete aulas. O eixo temático que a gente selecionou é trabalho, divisão social e territorial. E a compreensão da realidade é agricultura familiar. A gente pensou nos objetivos de aprendizagem, modificação das paisagens dos lugares de vivência, os grupos culturais, paisagens transformadas pelo trabalho humano e as atividades primárias, secundárias e terciárias, enquanto atividades transformadoras do espaço natural. Essas são os objetivos de aprendizagem para o sexto ano. E aqui nós temos os conteúdos específicos que podem também partir lá da realidade local, mas os que a gente pensou foram esses aqui. diferentes formas de manifestações culturais, né? Presentes no espaço geográfico, né? A partir do local. Diferentes povos e grupos culturais na formação socioespacial, né? Principalmente no lugar de vivência do estudante. As transformações das paisagens pela ação humana e as atividades econômicas mudando essa paisagem, transformando o espaço geográfico. Então, o que a gente pretende atingir com essa aula? A gente pretende chegar nesses direitos de aprendizagem, né? Principalmente nesses dois direitos de aprendizagem, que é o conhecimento e o pensamento científico, crítico e criativo dos alunos. Então, para isso, nós estamos utilizando, ou nós vamos utilizar, nós estamos desenvolvendo esses direitos de aprendizagem da geografia, que é entender a interação entre sociedade e natureza e é compreender e aplicar o raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e na produção do espaço geográfico. E esses conteúdos, esses direitos de aprendizagem para o sexto ano. Agora, para o sétimo ano, também com a agricultura familiar, né? A gente pensou nas práticas desenvolvidas na agricultura, territorialidades dos povos, os aspectos ambientais da produção agropecuária. São esses objetivos que estão lá presentes no referencial do Paraná e também no currículo paranaense. Os conteúdos que a gente pensou, então, para o sétimo ano, as diferentes agriculturas brasileiras e, principalmente, a sustentabilidade, a ocupação territorial e os modos de vida dessa população, né? A diferença entre urbano, rural, indígena, quilombola, ribeirinho, povos das florestas, comunidades tradicionais. Mas, principalmente, aqui, a gente vai enfocar mais nos modos de vida da população rurais, né? Da população do campo. E as relações estabelecidas entre a produção pecuária e os impactos ambientais. Em diferentes escalas geográficas, né? Pode ser, partindo do local até as escalas maiores, né? Nacional, na América e do planeta. E os direitos de aprendizagem do sétimo ano, também, que a gente pretende atingir, né? Com esse plano de aula. O direito ao conhecimento, ao desenvolvimento, então, do pensamento crítico, científico e criativo. E, para o sétimo ano, a gente pensou em mais um direito de aprendizagem, né? A responsabilidade e cidadania. Então, os direitos de aprendizagem da geografia que nós estamos utilizando para chegar nesses, para desenvolver esses conteúdos, compreender o mundo natural, social, econômico, político, o meio técnico-científico e informacional. Agir pessoal e coletivamente. Propondo ações sobre as questões socioambientais. Então, esses documentos que nós utilizamos, né? Para pensar essas aulas, né? Foi a diretriz da educação do campo e o referencial curricular do Paraná. E agora, então, também com os conteúdos específicos, o CREB. Então, vamos lá para o nosso plano de aula, para a primeira etapa. A gente pensou, assim, no encaminhamento metodológico da seguinte forma. Então, nós pensamos numa problematização que vai envolver todos os estudantes. Tanto os estudantes do sexto, quanto os estudantes do sétimo ano, no mesmo momento. Então, eles vão trabalhar juntos. A instrumentalização, nós pensamos no trabalho individual, ou grupos, ou em duplas, mas separados. Os estudantes do sexto ano farão um trabalho, os estudantes do sétimo farão outro trabalho. A produção, aplicação do conhecimento, projeto de pesquisa, no caso aqui será pesquisa e um outro trabalho, também será em duplas ou em grupo e também estudantes do mesmo ano ou integrado. Mas a gente pensou aqui com os estudantes do mesmo ano. E o compartilhamento serão as apresentações, o coletivo da sala de aula, né? Os recursos que a gente pensou aqui, recursos, imagens, TV, o computador, laboratório multimídia da escola, se a escola tiver, material de pesquisa, né? E a avaliação, a gente pensou primeiro numa avaliação diagnóstica, né? No primeiro momento, para saber o que os alunos sabem sobre a agricultura familiar, sobre o trabalho, sobre a divisão social e territorial. E depois, a avaliação é contínua durante todas as etapas dessa atividade. Então, aqui é o referencial teórico que a gente usou. E aqui, então, começa a nossa primeira aula dita, né? Aqui são as perguntinhas que nós lançamos, então, os questionamentos a partir dessas imagens. Eu quero que vocês prestem atenção nessas imagens. Nós selecionamos pessoas, então, na agricultura. Primeiro, eu quero que vocês olhem o posicionamento. Elas estão em pé, elas não estão submissas, né? Segundo, elas estão mostrando, estão felizes com o fruto do seu trabalho. Estamos falando de agricultura familiar, né? A agricultura familiar não é só aquela que não tem tecnologia. Nós mostramos aqui, na segunda imagem, lá, maquinários agrícolas, né? Porque, geralmente, tem uma visão da agricultura familiar, uma agricultura arcaica, rústica. E também a variedade de produtos agrícolas, né? Que são produzidos na agricultura familiar. Então, vocês podem procurar outras imagens, né? Ou utilizar essas mesmas, né? Podem procurar em revistas, em outros lugares, outras imagens da agricultura. Nós selecionamos essas também, mostrando também aqui na segunda imagem, a gente vê mulheres na agricultura. Na última imagem, a gente vê uma mulher carregando uma caixa, né? Feliz, símbolo de força, né? Então, uma equidade na agricultura. Então, a gente pensou nessa equidade de gênero, a gente pensou nessa força de trabalho, e não em desprezar a agricultura familiar, mas sim um olhar positivo sobre ela. Então, essas perguntas aqui. Nós também deixamos de fora, né? Essas questões, a questão pecuária. Nós colocamos só da agricultura, justamente para fazer a problematização. Então, aqui, a primeira pergunta, o que elas têm em comum? Então, está mostrando produtos agrícolas, né? E aí, será que os alunos vão chegar ao que elas têm, o que está mostrando aqui, além de comum, que elas não estão mostrando a pecuária? Será que a agricultura familiar também produz outras formas de pecuária, criação de animais, criação de aves, né? O que mais a agricultura familiar produz? Então, a instrumentalização, ou seja, o plano de aula mesmo, né? Então, no primeiro momento, a gente pensou, depois da problematização, depois de levar esses questionamentos de forma oral para os estudantes, e a gente pensou, então, em dividir a sala, né? Em dois grupos. Então, o primeiro, organizar a turma em grupos, podendo ser compostos por estudantes de ambos os anos, e explicar que as atividades a serem realizadas, posteriormente, serão específicas para cada ano. Aqui, vocês têm duas opções. Pode passar esse vídeo primeiro, que eu já vou mostrar aonde que ele foi retirado, para a turma inteira, ou só para o sexto ano. Eu preferia, se tivesse um espaço separado, para dividir a turma, passar esse vídeo só para o sexto ano, que o vídeo é desse link aqui, A Família Investe em Agricultura Familiar para Manter a Propriedade Rural no Oeste do Paraná. Na minha opinião, prefiro passar esse vídeo só para o sexto ano. E os outros dois textos, então, para o sétimo ano. Vou mostrar aqui. Esse é o primeiro vídeo. Então, tem um vídeo aqui no G1. É um vídeo bem interessante, é bem didático, mostra todo o trabalho de uma família aqui na sua propriedade, tudo o que eles produzem, toda a cadeia econômica. Esse segundo texto, que eu aplicaria só para o sétimo ano, não para o sexto, mas para o sétimo, é o turismo, aumenta 30% da renda de agricultores familiares. E o outro texto, que mães e esposas agricultoras em tempo integral. Então, são também mulheres na agricultura, e aqui tem uma entrevista com elas, falando de tudo que elas praticam, e também tem o trabalho de mulher à frente da agricultura, também na agricultura familiar. Então, orientar os estudantes a realizar a leitura e assistir o vídeo. Então, aqui estão os links do vídeo, aonde buscar. Então, após assistir o vídeo, o sexto ano irá responder o questionário sobre o vídeo. Essas perguntas aqui são perguntas que nós elaboramos, vocês podem encontrar outras, perceber outras, elencar outras perguntas. Após eles responderem o questionário, eles vão fazer um desenho. Mas, antes de fazer o desenho, eles têm que pesquisar, fazer uma pesquisa do que é, o que é paisagem, o que são tipos, e quais são os tipos de paisagem. E aí sim, elaborar um desenho representando os elementos da paisagem. E o sétimo ano, então, vai ler os dois textos e vai responder também este questionário. E aí vai fazer uma pesquisa em sala de aula, se possível, se tiver material de pesquisa ou no laboratório de informática. Aí depende da realidade de cada escola. Sobre esses conceitos, agricultura familiar, nova agricultura, latifúndio, cooperativismo, monocultura. E depois que ele fizer essa pesquisa, ele vai partir de um conceito desses, só um. Escolher um conceito que ele pesquisou e buscar informações sobre os fatos e políticas deste conceito no Paraná e no Brasil. Vamos supor que ele pense e escolhe a agricultura familiar. Então, ele vai buscar sobre fatos e políticas públicas da agricultura familiar no Paraná e no Brasil. Ah, ele pode começar também do lugar de onde ele vive, né? É o que se espera, né? Do lugar de vivência. Então, políticas públicas, o que tem de políticas públicas para a agricultura familiar, o que tem de políticas públicas de incentivo à agricultura familiar no município, no Paraná e no Brasil. pode pedir para o formar grupos e grupos pesquisarem temas diferentes, né? Conceitos diferentes, né? Para não ficar todos num só. E aí, eles compararem, né? O que tem de incentivo entre a agricultura familiar e o latifúndio. E aí, a gente vai para a avaliação dessas atividades. Então, a avaliação são o questionário e as atividades de pesquisa, né? Do sexto ano. Pesquisa e desenho. E o sétimo ano também é o questionário sobre as reportagens e a atividade de pesquisa. Mas essa avaliação, o professor vai realizando com eles, assim, com cada dupla, com cada grupo, sabe? Ele vai dando o feedback quando ele for passando por cada grupo. ele não vai fazer uma avaliação geral. Então, a gente quer que o professor converse, vai explicando com cada estudante, vai dando o feedback aí dos pontos fortes, do que os estudantes podem melhorar, do que pode ser aprofundado, do que pode ser complementado. Então, aí já vai fazendo anotações, né? O professor já vai fazendo anotações da avaliação, né? Do que, do como foi o trabalho em grupo, do que os conceitos, se os estudantes conseguiram entender isso, se apropriar desses conceitos a partir do desenho, a partir da pesquisa. E aí, a recuperação pode ser a apresentação dessa produção. e aí sim, a apresentação para todos. Reunir todos os estudantes da turma, da sala, né? Do primeira fase, sexto e sétimo ano, e fazer uma apresentação para todos. Mas não terminar ali numa apresentação simplesmente. Depois da apresentação, a gente sugere uma roda de conversa. A gente está chamando aqui de roda de vivência dos estudantes porque a gente está partindo, então, do espaço de vivência, né? Vamos pensar. A gente está trabalhando com o conteúdo que é da comunidade, que é do seu local de vivência, que é agricultura, agropecuária. Então, a gente quer conversar com eles aqui, né? Nesse momento. O que é produzido na comunidade? Por que é produzido esse produto ou esses produtos? Quais são as principais cadeias produtivas, né? Por que esse produto é produzido aqui? Daqui ele vai para uma cooperativa ou ele vai para uma agroindústria e daqui da agroindústria ele vai para onde? Ele é vendido aonde? Qual mercado consumidor, né? Pensar na cadeia produtiva, né? Quanto ele custa aqui na comunidade? Quanto ele vai ele sai daqui ele vai aumenta o preço? Quando ele chega no supermercado quanto que está custando? E quem compra esses produtos, né? Qual o mercado consumidor desses produtos, né? Que são produzidos aqui para onde vão? A agricultura familiar é um modo de produção comum aqui na nossa comunidade ou não? e também existem outras formas de trabalho aqui na nossa comunidade além do trabalho agropecuário além das pessoas trabalharem nas suas próprias comunidades existem uma outra forma de trabalho? Que forma de trabalho é essa? Quais são as características dessa forma de trabalho? Como é pago? Como que as pessoas sobrevivem? Na região aqui na nossa região onde a gente mora no nosso município do que sobrevivem as pessoas, né? Qual a principal fonte de renda? É agricultura? Não é agricultura? Então aqui nessa vivência com os estudantes tem muito mais perguntas a serem feitas nós colocamos umas perguntas muito gerais aqui porque esse espaço de vivência depende de cada escola depende de cada local depende de cada situação ali de cada produto, né? Por exemplo aqui na região metropolitana de Curitiba existe a produção de hortaliças na região sudoeste existe produção de feijão existe produção de milho existe produção de mandioca existe produção de outras de aves, né? Por agricultura familiar ou por média as propriedades que também se caracterizam como agricultura familiar ou não, né? Então o professor nesse momento ele vai poder explorar muita muitas coisas a partir da vivência dos estudantes a partir da do local de vivência então a gente pensou assim em primeiro estudar os conteúdos estudar os conceitos perceber que não é um local que não é diferente de outros lugares que não é diferente de outros de outros modos de produção que existe um modo de produção agrícola e aí então chegar no lugar de vivência e mostrar esse esse lado positivo, né? e do tudo que é produzido pela agricultura e aí dá para trabalhar com matemática, né? Quanto que a agricultura familiar produz no Paraná? O Paraná é o maior produtor de mandioca do Brasil quanto se produz? Quanto que as famílias produzem nas suas casas? Se fosse comprar tudo que produz quanto gastaria? quanto custa a produção, né? E quando vende quanto tem de lucro ou quando vende para um intermediário para uma cooperativa e essa cooperativa vende para uma indústria e a indústria vende para o supermercado quanto o valor desse produto está sendo aumentado, né? E quanto o consumidor ao final paga mais caro por isso então a agricultura familiar é um tema bem em conteúdo um tema muito próximo muito real que o professor que vocês podem explorar muito mais e trazer próximo aos estudantes e dá para trabalhar aqui com ciências dá para trabalhar bem próximo aqui com história, né? Trabalhar a história da agricultura história da domesticação das sementes a agricultura familiar e matemática também dá para fazer muitas coisas deixo aqui os nossos contatos se vocês quiserem conversar com a gente dar sugestões estamos à disposição espero que vocês tenham um bom estudo e planejamento espero ter contribuído um pouquinho e é isso obrigada tchau